E aí galera, rapaz, olha, voltando, voltando, voltando aí mais um vídeo, cara, mais um vídeo aí Rapaz, olha, Marcelo, tu vai falar agora de que, Marcelo? Cara, tem camisa de mar, né, cara, pra falar, ainda mais tá vindo aí agora a temporada 2021, 2022, né? Várias camisas sendo lançadas aí por diversos fornecedores de materiais aí, Puma, Nike, Adidas, Macron, Lotto Então são várias marcas que estão lançando aí, né, as novas camisas aí pra temporada aí 2021, 2022 E eu vou trazer uma camisa hoje, né, que eu vou dizer a dica logo e vocês já vão matar logo de primeira aí Qual é a camisa que eu vou trazer hoje Foi a última campeã, a última seleção campeã da Copa do Mundo Que foi realizada lá na rua, é isso mesmo, a França Trazer aqui a camisa da França, cara, quer dizer, trazer aqui a camisa da França, camisa aí de grandes craques, né, cara Principalmente um menino aí que tá se... Aparecendo muito aí, né, no futebol mundial, Mbappé É o Tartaruga, né, como carinhosamente chamam ele E... Particularmente Eu acho ele o melhor jogador do mundo Particularmente, minha opinião Mas se você quiser comentar aí, você bota embaixo aí, cara Bota no comentário, rapaz, Marcelo, eu não concordo contigo Pra mim o melhor jogador do mundo ainda é Messi Pra mim o melhor jogador do mundo ainda é CRZ Que eu chamo Naube Ou então, pra mim, o melhor jogador do mundo é Neymar Ou então, Bruno Henrique, Gabigol Ou então... É... É... O meu nome dele? Diego Souza Lá do Grêmio Se bem que Diego Souza tá fazendo gol Tá fazendo gol demais aí Rapaz, olha, tá aí É uma questão aí que eu sempre levantei Um contra aí Contra essas instituições aí Contra a FIFA Contra essas revistas aí Que dão cara aí, bola de ouro e tal Rapaz, olha, nunca olharam pro futebol sul-americano Nunca olharam Tipo assim, pra escolher o melhor jogador do mundo Sendo que o cara fez uma Uma temporada, exemplo O futebol argentino No futebol brasileiro Até mesmo é assim O futebol mexicano Né? O futebol norte-americano É... Chinês e tal Mas assim Eles tomam como referência Pra mim até Não sei, né? Não sei Eles tomam como referência A questão da Europa e tal Enfim Mas eu achava que A gente poderia, né? No caso a gente não A FIFA, né? Poderia tá É... Olhando, né? Com bons olhos Pro futebol aqui Da América do Sul, América do Norte Futebol asiático, enfim Então sem muita delonga, cara Eu vou mostrar aqui A camisa aqui da... 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 Da França, cara Camisa da França Inicialmente Essa camisa aqui Ela foi baseada na... Na... Naquela camisa que... Que a França ganhou É... Em... Em 98 Aqui, ó Essa camisa aqui Ela foi baseada É... Naquela camisa que a França foi campeã É uma camisa predominantemente Azul escura, né? Mas ela apresenta aqui Linhas listras, né? É... Horizontais Azul Um azul assim Um pouco mais claro, né? Não é um azul Tão claro assim, mas É... Chama atenção Em relação Ao azul escuro Que é predominante A camisa Né? É... É... A camisa Cara, assim Relativamente Relativamente falando Uma camisa simples Entendeu? A Nike Não... Nike não quis Encher muito ela, né? Mas assim É uma camisa É... É... Listrada, né? Uma... Cara, é assim Eu particularmente não gostei muito não, viu, cara? Não gostei muito não Eu acho que assim A França Ela tem uma... Ela tem uma possibilidade De cores, né? Ela tem uma cores, né? Que a cor dela é azul, branca e vermelha Ela tem possibilidade de fazer Boas camisas, cara Camisas mais bonitas, entendeu? Enfim É... Eu particularmente Eu não gostei, né? É uma camisa assim Muito... Muito simples Assim Uma camisa que não... Que não enche os olhos, entendeu? Mas assim Se você... É... Acha que a camisa é bonita, né? É... Não, Marcelo Eu discorde de... Comenta aí Rapaz, olha Eu quero ouvir o teu comentário Eu quero ler Na verdade Nem ouvir Eu não vou ouvir com o olho Então assim Eu quero ler o teu... O teu comentário, cara Entendeu? Porque tu pode... Tu pode falar, cara Tu pode... Falar não, né? Tu pode escrever Entendeu? Pega aí, ó Ó, Marcelo Eu não concordei Tá? Entendeu? Escreve, cara Mas assim Olha Uma coisa Eu... Eu tenho que dizer O material Top Top, viu? A camisa Cara A camisa Ela apresenta assim Uma... Uma textura assim Brilhosa Eu não sei se... Eu não sei se vocês conseguem ver assim Pelo vídeo Mas olha aí, ó Textura assim Brilhosa, cara Camisa mesmo Assim Só o... O design dela, né? Que eu não botei muita fé Mas, enfim É... Cara Ela tem aqui Um cortezinho aqui Que eu achei interessante, ó A camisa Aqui na... Aqui na gola Ela tem um corte Achei interessante aqui Entendeu? Assim A camisa Né? É... É... É lisa Atrás Dá uma olhadinha aí Né? A manga também É o mesmo detalhe Da... 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 Aqui da camisa Tá assim Cara É como eu falei Sem muito o que comentar, né? É... O que eu gostei De fato Foi o pano, né? O... O... O material Da... Da camisa Muito bom, viu? Material muito bom Né? E... É... Cara, assim Quem gosta aí, cara Comenta aí, né? Comenta aí Nos... Comentário aí Entendeu? Bota aí É pra Marcelo Gostei Da... Da camisa E tal É se fosse eu Eu ia botar, né? Eu ia botar É pra Marcelo Eu não gostei Entendeu? Não gostei e tal Mas... Enfim Você pode escolher aí Entendeu? A camisa Tá... Tá aqui, né? Camisa É... Possivelmente Essa camisa aí A França Ela vai... Ela vai usar Na Eurocopa, né? Agora Agora em... Em junho, julho E... Vamos ver, né? Vamos ver aí Como vai ser aí A atuação aí Do... Do time de Griezmann aí Mbappé É... Como eu disse aí Moleque é fera e tal Então, galera Tá aí o vídeo, né? Um vídeo Né? Hoje um pouco mais curto É... Curta aí, né? Curta aí A nossa página aí E tal Curta aí Nossa página Compartilha aí O nosso vídeo aí, né? Pra... Pra tá aumentando A audiência Rapaz, olha É... É como eu disse aí, cara Pelo vídeo anterior aí Eu tô... Eu tô gostando demais aí Né? A galera aí Tá... Tá interagindo aí Bacana Né? Firme aí E... Eu só tenho a agradecer, né? A turma aí e tal É... Eu só tô... Eu só tô achando pouco aí, cara É... A galera se inscrever, pô Entendeu? A galera precisa se inscrever aí, né? Bota aí no... No inscrevete Né? Se inscreva aí O nosso canal É... Compartilha, né? Como eu disse aí Dá um like, né? Bota lá Gostei Pai, Marcelo Gostei aí do teu vídeo aí E tal Gostei aí do teu... Do teu conteúdo Do teu material Porque aí, bô É como eu falei aí Logo no início do vídeo Entendeu? Como tá vindo aí Novos modelos, né? Eu vou tá trazendo aí Esses modelos aí Entendeu? Tá trazendo aí Esses modelos Tá com medo de Barcelona É Madrid Né? Camisa aí que... Que... Né? Times aí um pouco mais conhecido e tal Mas que a galera tem Tem interesse de ver A... A... A qualidade de perto, né? Então é isso É isso aí É pra isso aí Eu preciso Do fortalecimento de vocês, né? É... Vocês são O meu Meu biotônico Fontoura É o novo Então, assim Vocês são o meu Meu, né? A minha energia, né? Aquele... Aquele... Como é que se diz? Aquela aspirina, né? É... Opa, esqueci o nome Que... Infervescente Né? Infervescente Assim, pra que a gente possa animar Pra que a gente possa trazer mais conteúdo Pra galera, né? Curtir aí e tal Beleza? Então, galera Fica com Deus aí Né? Muita paz aí Muita saúde A gente precisa, né, cara? De saúde aí Nesse momento aí difícil aí Muita paz aí Que Deus abençoe nossas vidas aí Grandemente aí E sua vitória É sua vitória aí Né? Vamos... Vamos... Vamos nos encher de coisa boa aí Que é isso que é importante pra gente aí Beleza? Valeu, galera Forte abraço! Oh!